Eu já te disse isso antes, Lucas. Há 20 anos que você me conta essa mesma história. Desculpa, então? Nada do que você me diga me impressiona mais. Nada. E o que a minha cópia te fala te impressiona? Eu sei que ele te conheceu no Marrocos. Ele até fugiu pra te encontrar. Mas eu não vou cair nessa mesma armadilha. Nunca mais. O que aconteceu entre você e ele, Jade? Não interessa. É verdade o que você encontrou com ele nas ruínas? Onde a gente se conheceu, Jade, é verdade. Eu me falo o que você sentiu. Você agora, tendo passado por tudo o que você passou. Me vendo. Olhando a minha imagem de 20 anos atrás, o que você sentiu. Um beijo. Jade. O filho daquele doutor quer fazer eles filhos. O Lucas. Você sabe que a filha dele chama Mel? É Mel. Você sabe que ela falou que ele quer que eu fosse o pai dela? Santo Deus. Ela falou que seria bacana um pai com a mesma idade que ela. E a SEMENA, não é? Ô, Léo. Por que é que você tem que viver metido na casa daquela gente, Léo? Homem processando a gente que ainda até tirou o meu nome do seu registro e você metido naquela casa? Mãe, eu fui ver a Dalva, mãe. Aí eu conheci ela, ué. Você não tem nada de estar metido na casa daquela gente. Eles querem tirar você de sua mãe. Eles não podem nem gostar de você nem querer o seu bem. Fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força. É preciso viver uma grande paixão. Eu te amo. Eu te amo. Tem que tocar forte no coração e sentir o poema. Por isso que eu escrevo. O que é isso, minha jura? Ô, Nia! Acaba de recolher esses petiscos aqui e apresenta a conta pra seu tia. Ei, ei, peraí. O que é isso? Basílio, recolha essa mesa. Arrasta ela daqui. Aproveita, arrasta essa mesa aqui também e dá a conta pra ele e pra elas. Peraí, peraí. Dá licença, vamos sair. Peraí, mais o quê? Mais o tia. 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 Eu não acredito, tu vai sair com as tuas próprias penas ou vai querer esperar que eu te despacho lá na encruzilhada? Oh, minha jura! Você está bem, Mohamed? Mohamed, está arrepentido. Mijana. Mohamed, não quero, não quero pegar uma segunda esposa, não quero. Eu falei para você pensar bem antes, eu falei, senão não se pode resolver nada quando se está tomado pela raiva. A raiva tapa os ouvidos, a raiva dá nó no entendimento humano. A gente não vai com você? Lá, lá. Vocês vão ficar com o tia Jade. Logo, logo, Latifa está de volta trazendo barba de vocês, viu? Uau. Mãe, e se meu barba ligar? O que a gente vai falar para ele, hein? Fala que eu estou dormindo. Fala que eu estou dormindo. Fala que ela saiu para fazer umas compras, pronto. Mãe, e quando você chega lá? Eu chego na sexta. É a sexta-feira, vamos fazer uma grande festa para festejar o noivado, hein? Cadê a Mel? Eu trouxe uma foto para ela. Que foto? Uma foto minha de uma amiga minha. Quando eu era criança, o nome dela também era Mel. Mel. Você está drogada. Tá, eu estou recuperada, eu estou. Tá, você está cheia de pó, Mel. Xande, eu dei um teco. Eu dei um teco, sim, mas foi um só, tá? Isso não quer dizer que eu seja uma viciada, não. Eu dei só um teco, eu já estou recuperada, eu já me desintoxiquei na clínica. Um teco só não faz mal a ninguém. Ah, Mel. Olha, o que aconteceu comigo foi que eu me descontrolei, tá? Eu me descontrolei, comecei a cheirar demais, mas a pessoa, quando ela começa a botar limite, ela sabe se controlar, ela pode cheirar a vida inteira, que se quiser, que não tem problema nenhum. Você quer saber do que eu acreditava, Mel? Eu acreditava mesmo que todos aqueles planos que a gente fez, da nossa casa, dos nossos filhos, Mel, eu acreditei que tudo isso para você ainda estava valendo. Eu preciso de um teco. Só tem baseado. Não é pó que eu quero, eu quero pó. Só tem baseado. Eu não quero baseado, não quero pó. Se vira. Eu vi porque meu filho não tem cara de vir aqui. A Mel tá lá, dona Jura? Tá lá em casa não, Dalva. O que foi que aconteceu? Eu sei que você tá passando o maior sufoco, mas eu não posso permitir que meu filho se encalacre todo por causa do desmando da Mel, não. Também não ia adiantar nada ele se endividar, não ia ajudá-la em nada. E o que a Mel fez, dona Jura? Dalva, você sabe esse apartamento imobiliado que eles alugaram? Esse último. Ela pegou os móveis todos, vendeu tudo, trocou na boca de fumo por droga. Você não sabe o que eu vou, que eu vou no carro. Peguei! Devolve o meu dinheiro que tu roubou do meu carro, só do meu bar. Não fui eu, a senhora tá fazendo confusão. Não tô fazendo confusão nenhuma, então vamos pra delegacia resolver a confusão. Não, não, delegacia não. Vamos, devolve o meu dinheiro agora, garota. Eu vou buscar, tá na minha casa, eu vou lá buscar. E onde é que tu mora? Eu vou contigo, tu tá pensando que eu vou perder a viagem. Se eu perder a viagem, eu te planto a mão na cara, te desço o braço. Não, não é, dona Jura, me assaltaram. Levaram o dinheiro, eu ia devolver tudinho, mas levaram. Ai, não vai devolver mais não, vai devolver sim, senhora. Vai, vambora ali que eu vou te mostrar como é que tu devolves. Não, não, senhor Divaldo, senhor Divaldo, olha lá, dona Jura. Ela tá pegando a garota. Não é brinquedo não. Isso aqui é mole, aqui não é brinquedo não. Ai, uma ova, tá aí o sujeito, tá aqui, Aninha. Um presentinho pra você, vai lavar prato, colher, o que tiver, panela, pra pagar meu dinheiro. Posso aproveitar e entregar tudo que tá guardado pra ela lavar também? Põe a tudo, tudo que tiver. Você vê agora a cara não, né, garota? A menina bonita, podendo trabalhar, estudar, ser gente, ficar aí pela roupa de ângu. Tem família? Sou. Que óculos, uma ova? Tu é da onde? Sou lá de bianco roxo. Teu pai e tua mãe sabem que você tá nessas colhebação? Tem tempo que eu não vejo eles. Vai ver hoje, porque quando acabar a tarefa, eu mesma vou fazer a entrega de você na porta deles. Eu sou no quê, né, brinquedo não. E vamos depressa, que eu não gosto de lerdeza não. Bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Chegou! A noiva chegou! Chegou a noiva! A noiva chegou! 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 Está tendo um noivado aqui? E quem é o noivo? Eu.